Música Salve, moçada do Youtube, Symfony Hell de volta Com mais um gameplay aqui pro canal Tempão porque nós não postávamos vídeos BeraFeed 4 foi muito bacana, foi muito legal Mas deu aquela enjoada Deu aquela estagnada Enfim, servidores BR Aliás, servidores de Locker De Team Def Match FTB8 O Rock O Rock foi banido FTB8 fechou, não sei se voltou Enfim, BeraFeed 4 não deu aquela enjoada Então, devido a outros motivos também Família, trabalho, emprego Namorada, etc Eu dei um pause Eu tava precisando fazer isso mesmo Como definitivamente Até agora Eu ainda Não tô com o mesmo ritmo De jogar Enfim, jogar Hoje em dia pra mim É só um negócio assim De noite Quando eu tô afim Aquela coisa, né pessoal Aquela coisa bem básica Nada de querer ser muito tryhard Como antes Coisa minha mesmo Não tô aqui querendo dar Lição de moral a ninguém Conselho Nada disso O que eu tô querendo explicar Porque Esse meu sumiço aqui do Youtube Eu não tava também afim De fazer vídeos Não tava afim de jogar Consequentemente Não ia fazer vídeos Eu tava lá em Mosqueiro Naquele dia Fiz um vlog Falando algumas merdas Tirando o sarro Com meu querido amigo Gusmão Nem tão amigo assim Porque ele é meu filho da puta Mas enfim Mas aí É isso Não tava afim de fazer vídeo também Né Tava sem ânimo de jogar Sem ânimo de fazer vídeo E aí pintou esse joguinho aí Que meu brother Tessaroto Biloteté da Galáxia Me indicou Que é o Dirt Bomb Cara Joguinho bacana Joguinho muito legal Viu Eles pegaram muitas ideias aí Do Call of Duty Do Battlefield Do Counter Strike E reuniram Muito bem Equilibradas Em um só jogo É Ficou muito interessante Muito legal A jogabilidade é muito divertida Eu por exemplo aí Tô jogando com o Negão Hum Nossa Com o Fletcher Né Que É De Shotgun Claro Como vocês estão vendo aí Ele tem uma habilidade Ele joga tipo uma Sentex Uma Stick Bomb Ó Jogou aí E aí Você joga com o Q E aperta com o E E ela detona E essa É uma granada adesiva Ela gruda na cara do cara Se você acertar E aí detona Uma do cara pra puta que pariu Cara Joguinho muito legal Muito bacana Tô curtindo jogar Esse foi o único joguinho Depois de muito tempo Sem jogar Porra nenhuma Que Me reanimou a jogar Por assim dizer Né Porque é um joguinho Muito divertido Muito bacana Muito legal É free to play Certo Tá na Steam Mas Diferentemente do Warface Se é que a gente pode fazer Essa comparação Ele não é aquele free to play Que você compra armas Que você compra Habilidades Por assim dizer Aqui você vai comprar Booster de De dinheiro Aqui você vai comprar Booster De ouro Né De gold Né Claro que com gold Você pode Liberar personagens Né Mas você não pode Você não pode Liberar Loadout Loadout De acordo com Como você vai jogando Você vai ganhando Cases Você pode comprar Cases também Só que os cases São aleatórios Né Não é aquela coisa De você Ah eu vou comprar Uma arma com Meu gold Aqui e tal Não Não é aquele game Page 1 Pessoal Viu É muito equilibrado É muito legal Até agora Tô gostando muito É Do termo de Porque sempre quando fala Sempre quando fala In free to play Gol no café Porra Porra Gol no café Caralho Uhul Sempre quando fala In free to play Vê logo aquele negócio Na cabeça Pay to win Né Que você vai pagar Pra você Ganhar Como é no offence Cara O offence cagou Puta jogaço Viu E o O offence cagou Porque Enfim Virou um Bagulho mercenário Isso aqui até agora Não Isso aqui até agora O que eu tenho a dizer Sobre ele É que é um jogo Muito bacana Jogo muito legal Não é pay to win Né Como tá em beta Ainda só tem 3 mapas Com 2 modalidades de jogo Aliás Minto Deve ter mais uns 2 mapas Com uma outra modalidade De jogo Que é o Execution Ó Tô falando muito chique Mas O Symphony Hell Não curtiu o Execution O Symphony Hell Curtiu mais esse aqui Ó O Objective Ou então Stopwatch Stopwatch É meu preferido Porque você ganha Muito XP E você ganha Muito dinheiro Rápido Você Tira 10 mil Na partida Que você Comprou Com o personagem Esse Aí Como tá em Em fase Em fase beta Ainda Eles tão Assim De semana em semana Eles tão liberando Os personagens Pra você jogar Essa semana aí Foi do Fletcher Do Fletcher Do De um De outros dois lá Do Do Phantom Que é um cara Que fica meio invisível Né Olha só Vê com o meu Bagulho contraditório Eu não gosto De nenhum game Que tem invisibilidade Porém Aqui no Dist Bomb Né É um negócio Que ficou bem equilibrado Porque O cara clica lá No Qzinho Tem um tempinho certo Mas se você prestar atenção Dá pra você ver Aquele vulto Vindo Né Aquele vulto Vindo no seu rumo Então não ficou Um bagulho desbalanceado Não ficou Um troço desbalanceado Como diz o meu querido amigo Carro RJ Né Aqui o canal dele Que descansa em paz E é isso Viu Joguinho legal Joguinho bacana Fica a dica pra vocês Se aí quiserem jogar Eu É Quem já me tem Na Steam aí E quiser baixar Pra jogar com a gente Eu não sei Que hora que eu Que eu jogo Geralmente às vezes Eu jogo Hora de tarde É Ou então De noite Né Quando eu tô De boa E tal Por aqui Blá 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 Não fui Não fui relaxar Em lugar nenhum Como assim relaxado Entendi É De sentido É isso aí Viu Adiciona nós aí Na Steam aí Bora jogar Bora dar uns tirinhos Ah Symphony Hell E Battlefield 4 Cara Battlefield 4 É aquele lance Cara É 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 Sinceramente Falando pra vocês Deu aquela Enjuária Deu aquela Estagnada Né Assim O jogo é bom O jogo é legal O jogo é bacana Claro Vocês sabem que eu não sou Um cara de ficar Reclamando de mimimi Pro jogo Só que Eu acho Que eu só vou voltar a jogar Battlefield 4 Quando lançarem um nocharzinho Né Eu já vi um juiz do meu brother Wesley É ProHS Safadão E a banda Panela Safada Lá no canal dele Jogando No novo Operation Operation Locker Meu ovo Caralho No nochar E sinceramente Bacana Legal Eu só vou Voltar a jogar Quando lançarem O nochar Canal Para o Battlefield 4 Nochar é vida Né Nochar é legal Nochar é sensacional Nochar 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 É a nova inovação Do Battlefield 4 Tá certo E é isso aí Cara É Essa coisa Hum 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 Just Bomb Uma boa pedida Pra quem gosta de jogo De um jogo bem rápido Bem frenético Geralmente É sete contra sete Seis contra seis Ou então Oito contra oito As armas são legais São bacanas A questão do mapa É grande assim Mas É muito frenético Viu Tem um E é isso Baixem aí Joguem aí E vejam se vocês gostam Fora-se Eu vou fazer mais alguns vídeos De De Dirt Bomb Aqui pro canal Alvivaço E o meu brother Tessa E um camarada aí Que eu acho que vocês conhecem Não vou falar Não vou dar spoiler Quem é Porque Ele é um cara Ele é um cara muito solicitado Aqui no Youtube A habilidade adora muito ele Ele chora no engano Perguntando Aonde está Esse rapaz Então não vou dar spoiler De quem é essa pessoa E esse que eu falei aí Foi um 20 barra 1 No Sinfone Hell Tá 19 barra 0 Se eu não me engano Aí Nesse exato momento Quando o Sinfone Hell Inventou de querer dar uma De Hulk E morreu Né Ah Mas tá bom Tá bom Tá legal Tá bacana Tá bacana Tá bacana Esse Hulk É bem empolgante Esse objetivo aí Tu tem que te pegar Destruir lá Os Os controles do trem E depois destruir um vagão E por último Plantar Esse supositório aí No cu do vagão Que fica lá no meio Do time Do time inimigo Então pessoal Vamos ficando por aqui Certo Espero que tenham Curtido esse videozinho aí Esse é meu Return Ao YouTube Eu não sei se é um Return ainda Mas enfim né cara A gente tenta né A gente faz vídeo Porque a gente gosta E Só faz quando a gente Quer mesmo E for Se a gente não vive disso A gente não fica Sendo tiete de YouTube Chupando pau de YouTube Então É isso aí mesmo Fecha a conta E passa a régua Forte abraço pessoal Valeu E Fui Tchau 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 Tchau